E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como eu aprendi a transformar uma imagem 2D em um objeto 3D para então a gente conseguir imprimir na nossa impressora 3D. Bom, no meu caso aqui, foi o logotipo do meu canal, né? Mas vocês poderão utilizar qualquer tipo de imagem ou logotipo que vocês tiverem à disposição, que vocês quiserem fazer, esse tutorial vai servir pra vocês. Então, vamos dar uma olhada aí mais de perto nesse meu logotipo pra gente dar uma analisada nele. E aí, pessoal, aqui é como ficou o logotipo meu arte, que eu vou ensinar a fazer um tutorial. Aqui eu já tô dando uma prévia como ele vai ficar. Então, aqui ele já tá com uma extrusão, ele tá lá entre o M e o R, né? Ele tem uma ligação aqui, né? Então, a gente precisa fazer essas ligações pras peças não ficarem no ar, né? E eles conseguirem interligar, nem se interligarem. Pra ele não dar nenhum tipo de problema, aí deu uma peça desencaixar. Aí, entre o D do 3D e o T, ó, vocês podem ver que tem uma junção. Então, aí ficou assim. Aí, aqui ficou, ó, eu fiz uma extrusão de 2 centímetros, 1,5 e 1 aqui no MR. Né? Aqui é o logotipo meu, o logotipo meu antigo, ó. Eu mudei um pouco a fonte, mas tá vendo o 3D ali, eu consigo dar o mesmo efeito, ó. O efeito do 3D eu consigo fazer aqui na mão. Né? Aí eu fiz a pintura com... eu passei o primer. Depois do primer eu passei a tinta acrílica e o verniz é semi-brilho. Né? Ficou show de bola. Vixe, muito da hora. Gostei bastante mesmo do efeito. E foi de primeira, hein? Foi facinho de fazer. Né? Então, fique aí com o vídeo tutorial. E até mais. Falou, galera! Bom, então, galera, eu tô com o meu logotipo aqui, que eu fiz, o MR3R. Então, eu vou pegar ele aqui, vou abrir o Illustrator. Eu estou utilizando o Illustrator, mas pode ser o Corel Draw também, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, eu vou abrir um documento padrão, o A4. Eu vou escrever o meu logotipo. Aqui lá. MR3R. Bom, já escrevi tudo. Já digitei aqui o logotipo. Vou colocar... Não precisa ser tão grande assim, também. Se você apertar Alt, o rodinho do mouse aqui vai dar zoom. Aqui, ó, aperto com o botão direito. Organizar. Enviar para trás. Agora eu consigo movimentar aqui. Muito grande. Então, galera, eu tô fazendo esse método aqui no Illustrator, porque a gente precisa ter uma imagem SVG. É uma imagem vetorizada do logotipo. Se o cliente, alguém enviar para você e já tiver, você vai fazer de um logotipo de uma empresa ou de uma lojinha, alguma coisa. Então, se eles já têm a imagem vetorizada, você pega o projeto vetorizado, transforma ele em SVG e você vai conseguir fazer ele... Fazer a extrusão dele lá no TinkerCAD. Então, aqui, eu acho que já tá bom, já. Aqui, como é pra mim, eu tô fazendo um vídeo só testando. Eu vou vir em arquivo e vou colocar aqui salvar como. Eu tenho que colocar aqui salvar... Eu tenho que colocar salvar como. Eu não posso exportar e exportar como e colocar aqui SVG, porque não vai dar certo. Eu tenho que vir aqui, ó, arquivo, salvar como, Shift-Country-S. Vou salvar em formato SVG, que é o projeto vetorizado. Vou colocar aqui é logotipo. Salvar na área de trabalho e vou salvar. Agora, aqui tem que estar o SVG 1.1 e aqui eu já vou converter em contorno, já. Então, eu não precisava vir aqui, selecionar e transformar em contorno, porque no próprio... Na hora que a gente vai salvar o SVG, eu já consigo salvar em contorno. Aí eu venho e dou um OK. Bom, então aqui eu já tenho o logotipo já em SVG, que eu fiz lá no CorelDRAW, vetorizado. Agora, o próximo passo é a gente colocar em algum programa pra gente fazer a extrusão desse logotipo. O que eu tô usando que eu achei mais fácil, prático e você chegar no ponto que você queja rapidamente, é o Tinkercad. Que é esse daqui, Autodesk, Tinkercad. Aí eu vou vir aqui, criar um novo projeto. Você faz logo na conta sua, cria uma conta rapidinho. Aí eu vou vir aqui, ó, importar, escolher arquivo, área de trabalho, logotipo, importar. Agora aqui eu já tenho o logotipo importado. Porém, aqui eu já encontrei uma dificuldade na hora que vocês forem fazer, porque eu preciso separar essa imagem. Então vai ser meio ruim que ele me separar dessa forma. Então o que eu vou fazer lá? Rapidão. Vou abrir o After Effects, selecionar as imagens. After Effects não, né? Illustrator. Vou lá, 3D. MR, ARTS. Vou lá, arquivo, salvar como. SVG. Vou substituir. Vou importar. Selecionar, importar. E aí E aí E aí E aí Aí agora, galera, ficou mais fácil de me mexer aqui no próprio, no Tinkercad, né? Porque agora eu deixei as imagens aqui separadas. Então já facilita bastante agora pra fazer esse procedimento que eu vou ensinar. Porque aqui ele tá uma imagem sólida. Se eu colocar pra extrusar, ele vai extrusar tudo, né? No mesmo tamanho, ó. Então eu tenho que separar. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, Crio uma caixa. Antes disso, eu vou duplicar três vezes. Vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Eu venho aqui, coloco uma caixa. Agora eu seleciono esse logotipo, a caixa e coloco agrupar. Pronto, agora eu tenho o 3D separado. Agora eu vou repetir os passos. Seleciono os três. Vou lá agrupar. Tem o MR. Opa, ficou faltando um pedacinho aqui. Pronto, agora sim. Agora eu tenho as três partes separadas. Agora aqui eu vou ver o tamanho que eu vou querer o meu logotipo. No caso meu, eu vou querer mais ou menos uns 11 centímetros. Pra mim, eu acho que tá bom. Eu quero bem pequenininho mesmo. Quero um logotipo grande. Que na hora que eu vou mostrar, vou tirar foto. Eu vou usar esse logotipo aí pra tirar as fotos junto pra poder mostrar o logotipo. Então eu vou... Aqui ele tá, ó. Largura 190. Tá muito grande, quase 20 centímetros. Então eu vou vir aqui e vou diminuir. Aqui, ó. Deixa eu segurar Shift. Agora ele vai diminuindo até 111. Pra mim, que tá bom, 111. Aí eu faço a mesma coisa com as outras partes. Vamos lá. Agora aqui, galera, eu tenho duas opções para fazer. Ou eu deixo ela grudada, ou então eu crio umas junções. Deixa eu ver se ficaria bom. Acho que não. Deixa eu ver se é um pouco menor. Deixa eu ver se é um pouco menor. Se eu quiser colocar para aumentar a extrusão aqui e mandar para imprimir, as peças vão ficar todas soltas. Eu não quero isso. Eu quero que as peças fiquem juntinhas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma caixa. Eu preciso juntar essas peças. Eu vou criar um bloquinho aqui. Vou colocar ele em 2 milímetros. Já está com 2 milímetros. Vou replicar vários deles. 1, 2 milímetros. 1, 2 milímetros. 1, 2 milímetros. 1, 2 milímetros. E agora eu vou começar a juntar. Então, aqui é o jogo 1. Aí, outra aqui. Eu viro ele. 90 graus e coloco aqui. Outro vai aqui. Tá vendo, galera? Eles vão ficar todos unidos. Outro vai aqui. E aí, eu vou colocar outro aqui também. Aí, fechou. Então, aqui o D tá ligado no R, no M, no 3. O 3 tá ligado no D, no A. Aqui tá ligado no R. Aqui eu acho que mais um bloquinho. Ficaria bom aqui. Aí. Perfeito. Agora aqui eu vou fazer a extrusão. Aqui eu quero que a altura seja de 2 centímetros. Vou colocar 20. Aqui seja um centímetro e meio. E aqui. Um centímetro. Então, tá pronto já o nosso pilotipo. Agora, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar ele. A gente já colocou. Já fez tudo o que a gente queria fazer. Aí você vê se tá faltando alguma coisa. Dá alguma... Faz algum tipo de ajustes. Né? Aqui eu poderia pegar e colocar uma caixa aqui. Né? E fazê-la bem mais alta. Né? E anexar ela aqui embaixo. Pra colocar... Fazer uma... Uma base. Mas aqui eu acho que não vai precisar. É o próprio... Arts ali. Eu acho que ele vai sustentar, né? Não sei. Vamos colocar pra imprimir. A impressão 3D é assim. É mais ou menos uns... Tudo... Os protótipos que a gente vai fazendo, né? Às vezes na primeira não dá certo. A gente faz uma ou outra. A gente poderia colocar essa... Essa base aqui também. Né? Talvez aqui. Só fazer aqui. Aqui também. Né? Mas eu acho que aqui não teria muita necessidade de fazer, não. Acho que só o... Aqui ele já... Ele já vai sustentar. Porque tá vendo? Ele tá com 2 centímetros aqui. Talvez... Não, tá certo. Vamos mandar bala pra ver o que vai acontecer com essa impressão aqui que a gente acabou de criar. Essa... Esse projeto. Então eu vou selecionar o projeto inteiro. Vou colocar aqui pra agrupar. Então ele vai fazer várias... Ele vai deixar um objeto sólido. Né? Que a gente já fechou. É assim que a gente vai querer fazer. Então eu seleciono tudo. Coloco agrupar. Agora ele agrupou tudo numa peça única. Aí eu vou vir em exportar um objeto STL. Mas já saiu o projeto aqui. Aí eu vou abrir ele com o fatiador meu. Agora sim a gente já vai pra parte do fatiador. Aí agora temos o objeto no nosso fatiador. Como lá no TinkerCAD eu já deixei o tamanho correto. Então se eu vier aqui. Viremos na escala. Do eixo. Vermelhinho aqui. A largura. Tá com 111.116. Exatamente os 11 centímetros que eu tinha colocado pra ficar. Então vai ficar dessa forma. Aqui é fácil porque... Pra imprimir bem fácil. Porque a peça vai ficar deitada. Então... Eu vou colocar essa impressão a 0.2. Deixa eu fatiar a peça. Então a peça vai ficar com 0.2 a altura de camada. Com 3 camadas de perímetro. 5 top layers. 10% De preenchimento. Lá em Fio Density. 10%. E aqui em cima também eu usei a função de passar o ferro. Então pra deixar bem lisinha essa parte de cima. Ele tá ativado lá passar o ferro. Vamos ver se vai ficar... Lisinha essa parte de cima. Então aqui vai dar 4 horas e 28 minutos pra fazer esse projeto aqui. Porque eu tô usando a quantos milímetros por segundo? A 50 milímetros por segundo. Vai me custar... 5 reais pra fazer ela em PLA. E vai... 36 gramas. Aqui o jeito que ele vai ficar o projeto. Dessa forma. Aí você está vendo aqui que bonitinho que ficou, ó. Todas as letras elas estão sendo interligadas. Aqui eu coloquei 2... 2 milímetros de altura. Então... Eu acho que poderia até deixá-la mais fina. Que não era que você olhe. Mas aí você nem vai perceber também, ó. Só se você olhar muito de frente mesmo. Essa talvez poderia ser mais fina, talvez. Bom, enfim. E no fatiador agora eu vou... Salvar o arquivo. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui... O logotipo... Top. Vou salvar. Agora eu vou vir aqui... Aqui pessoal, tá o Octoprint, tá? É uma Krellet CR10 que eu tenho. Então eu venho aqui e só mando a bala imprimir. Eu não vou imprimir por causa que... Agora eu tenho que ir lá ligar a impressora. Porque só está com o Octo ligado, né? Não está com a... Propriamente a impressora ligada. Então... É isso pessoal. Eu vou... Fiquem agora com o... O timelapse. E depois mostrando o jeito que ficou a peça. Aí pessoal, aqui é a peça pronta já. Aqui eu acho que ela já vai desgrudar facilmente. Porque... Vai fazer umas 4 horas aí que ela está parada dessa forma. Que eu não cheguei a tirar ainda. Mas... É o jeito que ela ficou. Saiu perfeito. Exatamente do jeito que a gente projetou. A gente fez todos os procedimentos. Coloquei lá e para... E eu fiz o fatiamento, né? Ela ficou do mesmo jeito. Ficou perfeito. Agora a dúvida é se a peça fica de pé. Porque aqui eu fiz. Eu não fiz nenhuma base. Vamos ver se ela vai ficar de pé. Aí. Que beleza. Ficou de pé certinho. Agora aqui pessoal. Ficou umas marcações. Que eu usei na ferramenta do Cura. Tem uma função que chama... Passar o ferro. Aí eu tentei passar... Colocar aqui para passar o ferro. Mas só que não ficou... Não é todas as partes que ficou tão boa. Essa parte aqui ó. Ficou perfeita. Né? Agora... Aqui já não. Eu acho que é a função. Eu coloquei para fazer... É... Pelo centro, né? Eu não sei como é que fala o nome. Então ele não vai pegar e fazer um zigue-zague. Eu acho que foi esse o erro meu. Daí ele ficou essas marcações no meio. Mas aí é muito mais fácil. Porque... Está com essa função ativada. Porque eu consigo fazer o acabamento mais fácil. Para mim lixar essa parte aqui. Que ela já está... Praticamente lisa, né? Então é bem facinho de fazer. De lixar. E dar o acabamento. E agora... O que vocês verem, ó. É que aqui esse outro logo aqui... Eu deixei... Eu não gostei dessa fonte. Eu alterei para essa nova. Que está no... Impresso. Né? Mas olha o 3D ali, ó. Vou deixar o mesmo efeito, ó. Aqui está normal. E aí eu vou puxar o 3D dela. Aí é aqui, ó. Eu até poderia já fazer essa parte já... Com uma inclinação aqui para cima, né? Para ficar nesse mesmo efeito, ó. Lá no... No... No TinkerCAD. Mas só que eu fiquei... Aí já é... Fez coisa demais já, né? Aqui já está bom já. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou lixar a peça. Vou passar a primer. E vou tentar pintar ela. Para ver... Para ficar mais bonitona a peça. Né? E... Eu dou aqui para fazer esse degradê aqui. Ah, não é muito fácil não, hein? Eu acho que só com aerógrafo que faz. Mas a aerógrafo faz facinho, ó. Agora degradê no pincel. Eu não me arrisco fazer ainda não. Né? Aqui ficou altura de camada 0.2. Né? A peça impressa. Então é isso. E ali as marcações, ó. Que eu fiz, ó. Ele ficou com 2mm. Né? Que ela está... Está bem fininha ali. Que elas grudam, né? Essas peças estão bem fixas aqui. Ela não sai daqui tão fácil não. Né? Mas é isso. Eu acho que deu certo. Né? Agora eu vou... Voltar aí com o... Com o clipezinho dele terminado. Eu não vou fazer o tutorial de pintura. Porque não tem segredo aqui. É só... Eu só vou passar... Lixar, passar primer e pintar. Né? Pegar a tinta acrílica fosca da Acrilex. E passar aqui. Beleza? Então até mais. Tinta acrílica fosca da Acrilex.